Max Payne, é isso que eu me lembro, Max Payne, como é que nós conseguimos chegar aos 100 mil subscríbrios? Isso basicamente é uma consultoria de borda. Sim, sim, sim. É que essa resposta às vezes as pessoas querem tipo uma cena clara, eu faço essa cena e boom, aí não existe uma resposta clara. Eu acho que a resposta é tipo, man, just keep going, man. Eventualmente. Porque se tu consegues fazer, por exemplo, uns 10 por semana, talvez em uns 10 anos consegues fazer 100 mil. 10 por semana agora, serão 20 depois, então em 10 anos. Tipo subscribers, né? Exatamente. Devagar, devagar, mas 10 por semana, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Porque um segredo, tipo, eu acho que se existisse um segredo, já estaria, já teria um milhão agora. Não existe segredo, eu acho que, man, entregar content. E engagement também, não achas? O engagement é uma cena que vem, a base é o content. Os subs vêm pra ver o content, o engagement está a interagir com o content, então produzir o content é a chave de tudo. Sim. Já vimos nós, cenas que vão, viralizam. Viralizam, sim. Depois não há mais nada, não há mais conteúdo. Não há mais conteúdo. Um hit wonders. Exatamente. Então, é isso. Mas agora, durante esta altura do Covid, também houve um boost big. Eu acho que o Covid me ajudou, maninho. Like, ok, fechou algumas cenas. Mas, e ajudou o maninho, porque todo mundo estava em casa, todo mundo queria ver alguma coisa. E essa coisa eu estava a entregar. Então, foi um time super nice, porque foi o momento que tudo estava fechado, praticamente. Agora, estamos aqui a gravar fora. Antes, estava tudo fechado. Então, essa cena ajudou muito. Ajudou muito. Eles só estavam disponíveis para assistir. E eu acho que... Que ainda estão. Já estão, sim. Porque, bom, eu acho que cá em África, pelo menos Moçambique, África do Sul, nós ainda não abrimos, tipo, abrir em termos de yeah, be back. Toda a gente está vaccinated. Não como nas Europas. Estamos a ver agora com o Eiro, por exemplo. Sim. Um...